Oi, oi, minhas amigas! Como eu sei que vocês amam a Sabrina na cozinha, hoje eu tô aqui pra receita mais pedida desse YouTube, que é meu estrogonofe saudável! Eee! Então vamos, gente! E pra esse estrogonofe, gente, é fácil, é gostoso, cabe na sua dieta. Ó, gente, as nutricionistas aí de plantão, confirma aí, gente, estrogonofe é bom, a minha nutricionista passou, ela aprovou, ela adora também, e eu também gosto, gente, se eu pudesse, eu comia todos os dias. É porque se a gente comer todo dia, né, acho que nem roou. Então eu como, assim, umas três vezes na semana. Então, gente, vamos aprender essa receita, né? Mas antes de tudo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda pras amigas. Vamos parar de falar ação e vamos pro vídeo! Amigas, pra esse estrogonofe, então, a gente vai começar mostrando os ingredientes pra vocês. Então vocês vão ir no supermercado, vocês compram, mas eu aposto que vocês têm em casa. Vamos lá! Eu vou fazer estrogonofe, eu com o Anderson, eu não vou fazer pós-marmitos, tá? Dessa vez. Vou fazer pra mim e pro Anderson, a gente vai almoçar e jantar. Vamos lá! Piquei cebola e alho, tá? Somente temperinhas naturais. Azeite, vou usar azeitona aqui já picada, né, porque eu não preguiço de picar. Milho, peguei esse da predileta, tá, gente? Vocês ficaram sabendo da fofoca do molho fugindo, que ele não dá bom. Bolho, né, gente? Molho normal, peguei esse aqui. Mostarda, gente. Mostarda pode usar e abusar de mostarda. Aí, ó, fugindo aí, gente. Eu já tinha que ficar em casa? Será que eu vou morrer? Intoxicada? Não sei, gente. Mas, é, mostarda, gente, não tem teor alto de gordura, tá, gente? Então é só vocês olharem aqui na composição dela. Agora, nessa daqui minha, cadê, gente, os ingredientes? Olha lá, água, vinagre, mostarda, açúcar e amido, tá? Então, assim, é uma mostarda bem boa. Tem umas que é melhores ainda. Quanto melhor a marca, eu vejo que é mais saudável, tá? Então, assim, muito boa. E o pulo do gato, no lugar do creme de leite, a gente vai usar o iogurte natural. Esse meu aqui, vocês estão vendo que ele é diferente, né? Mas esse aqui é o iogurte natural normal, tá, gente? Esse daqui é aquele de potinho que você compra da Nescleo normal, tá bom? E eu vou fazer o de frango normal, tá? Aqui eu tenho meio quilo de frango normal. Doze reais que eu paguei em meio quilo de frango, absurdo, né, gente? E nessas coisinhas aqui, acho que deve ter dado... Ai, gente, tá caro as coisas. Nessas coisinhas deu quanto, amor? Ah, acho que ficou uns 80. 80 reais. É, a gente comprou umas coisinhas a mais no mercado. Mas as coisas tá muito caro, né, gente? Comenta aí quanto que tá as coisas no mercado de vocês, o quilo de frango. Então, vamos lá pra fazer a receita agora. Vamos pros preparos. Panela no fogo. E, ó, gente, como ele é saudável, a gente vai colocar um pinguim de aveia, tá? Então, é um pinguim de azeite, só pra gente dar uma fritadinha na cebola e no ar, tá? Então, eu gosto de fazer isso. Dizem que não pode fritar o azeite. Tô sabendo de dizer. Mas eu, gente, eu gosto dessa fritadinha. Então, eu coloco mesmo aqui. Tá abrindo cedo do contra, hein? Tô, gente. Minha panela tava quente. Então, ó, já vamos pôr aqui o frango. Meu frango já tá picado. E vamos mexer essa panela. Gente, eu vou colocar um pouquinho de sal, tá? Assim, ó. Só um pouquinho. Vocês podem colocar o tempero, se vocês quiserem, páprica. Eu não vou colocar, gente, porque hoje eu não vou mudar aqui. Eu coloco. Eu gosto de páprica, limão, pepper. Hoje eu não vou colocar, não. Mas você coloca, fica gostoso. Ah, uma dica pra vocês, gente. Não lave o frango de vocês, viu? Então, eu ouvi falar isso. E realmente faz diferença. Tá? E agora é só deixar cozinhar aí no azeite. Um pouquinho de azeite com o temperinho. Fica uma delícia. O franguinho tá fritando aqui, gente. Agora é hora de a gente colocar, ó. O molho de tomate, tá? Eu vou colocar metade desse. Metade é o suficiente, tá bom? Agora, gente, vamos com o iogurte, tá? A gente vai colocar agora no ojonto. Mas duas colheres de iogurte é o suficiente. De sopa, tá? Aí, ó, o suficiente. Vou adicionar, gente, um pouquinho de milho. Só pra dar uma gracinha aqui, ó. Um pouquinho de azeitona também. Tudo pra dar uma gracinha, gente. Porque eu gosto. Ai, pus muito. Nossa, sobrou só um pouquinho. Mas vai, gente. Essas coisas são um pouquinho. Mexe. Aí, ó, passa. E aí, sem a gracinha que vocês gostam, tá, gente? E um pouquinho de mosterda. Eu não gosto muito de mosterda, gente. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Mosterda saudável. Pra dar o gostinho. Gente, quem fala que isso aqui é saudável? O iogurte salva a vida da gente. E, assim, as calorias diminuem muito, muito mesmo. Como a gente não colocou uma lata de milho inteira. Como a gente não colocou um sachê de massa de tomate inteiro. Enfim, gente. Tudo diminuiu pela metade, né? Como a gente não vai usar a batata palha. Tudo diminuiu. Agora é só deixar ferver, né? Eles ficam um pouquinho mais ralo, né? Ó. Mas agora a gente deixa ferver. Dá super certo. E ficou pronto o nosso estrogonofe, gente. Olha que coisa mais linda. Mais bonita. Hum. Agora eu vou servir no prato, gente. Aposto que eles estão com vontade, né? Fiz um arrozinho pra acompanhar. Gente, essa comida aqui eu acho que não vai dar só pra um almoço pra gente não. Acho que vai dar pra uns giba. E agora vamos ver como vai ficar no prato. Vocês estão com vontade aí, né? Que eu sei. E ficou assim, gente. O nosso almoço de hoje. Que delícia. Vocês gostaram, gente? Estrogonofe. Arrozinho. Coloquei ainda um alfacinho pra acompanhar. Se você quiser colocar, né? No lugar da batata palha. Se você quiser assar uma batata na air fryer, também fica show, hein? Hum. Hum. Vamos, gente. Vamos comer? Vocês estão servidas? O que vocês acharam? Vocês vão fazer? Comenta aí pra eu saber. Minhas amigas, vocês gostaram do estrogonofe? Gente, comenta aí se vocês gostaram. Se vocês vão fazer, gente. Fiz com muito carinho. Comi. Gostei. Aprovei. Já até troquei de roupa aqui. Gente, muito bom. Façam aí. Super se encaixa na dieta. Se vocês tiverem mais dicas, comentem também. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Curte aí. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Ó. Um beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.